Desde as primeiras horas do dia, uma longa fila chamava a atenção de quem passava. Eram pessoas com deficiência, como Dona Maria de Lourdes e o jovem Francis Mar. Todos à procura de... Procure trabalho. A fábrica tem uma entrevista, né? E com tal procura de um emprego, tô aí, né? Tentando. Acho que vai conseguir? Fé em Deus, né? Tá difícil, mas quem sabe, né? Hoje. Assim começou em São Paulo o Dia D de Inclusão Social e Profissional, uma ação do Ministério do Trabalho realizada em todo o Brasil para aproximar empresas e trabalhadores com deficiência. Cadeirante, o auxiliar administrativo Wagner dos Santos participou pela primeira vez do Dia D. Desempregado há um ano, ele gostou da iniciativa, preencheu várias fichas e aumentou a esperança de conseguir um emprego. Reúne todas as empresas junto, né? Então facilita bastante. Ainda mais para a gente que é deficiente, né? Então, várias opções de emprego, né? Espero que se dê bem nessa iniciativa. Na capital paulista, cerca de 30 agências de emprego e empresas de todos os portes receberam currículos e fichas de pessoas com deficiência neste Dia D. Aparecendo a vaga, né? No seu perfil, que você está procurando hoje para o administrativo, a gente entra em contato para a gente dar uma entrevista e a gente conversar lá na empresa. Tá bom? Tá bom. Uma das empresas foi este laboratório de medicina diagnóstica com 800 funcionários, que já tem cerca de 30 pessoas com deficiência no quadro e quer contratar mais. É o primeiro passo de uma contratação, né? Aqui a gente capta os currículos, conhece um pouquinho do candidato e ele tem no perfil aí da vaga que nós estamos em aberto, né? Nós estamos contratando, a gente chama para fazer entrevista lá na empresa, mais calmo, para conhecer mais sobre ele. Só aqui em São Paulo, 1.200 vagas foram oferecidas para pessoas com deficiência neste Dia D de Inclusão. Uma pequena parte das mais de 25 mil oportunidades disponíveis para estes trabalhadores em todo o Brasil no CINE, o Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho. Há 26 anos, a chamada Lei de Cotas obriga empresas com mais de 100 funcionários a preencher entre 2% e 5% das vagas com trabalhadores com algum tipo de deficiência. Mas mesmo com a determinação legal e com a fiscalização do Ministério do Trabalho, estima-se que apenas 40% das vagas sejam preenchidas. Por isso, ações como o Dia D de Inclusão são importantes. Nós promovemos a aproximação de empresas que estão querendo contratar as pessoas com deficiência e as próprias pessoas com deficiência que procuram emprego. Seguir a lei não é caridade, é abrir as portas do mercado de trabalho para pessoas como o porteiro Silvio Teófilo, que está desempregado há três meses e não vê a hora de voltar a trabalhar. É importante sair do desemprego, porque depois o resto a gente conquista. É importante sair do desemprego.